MÚSICA Bueno moçada, mais um programa sem alambrado e hoje um programa Florida Especial. Aqui direto do centro de treinamento, Terra Negra, do meu amigo Charles Borb. Como é que tá, meu véi? Como é que tá? Boa tarde, Marco. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Faz horas que eu queria vir aqui nesse galopão que nos acolhe, seguido pra tomar um mate aqui. A gente vem de tardezita. Hoje com o nosso amigo Bruno Ávila fazendo um encostado no violão e cantando. E eu queria trazer um pouco pro sem alambrado da sabedoria desse homem aqui. Esse rapaz eu conheço tranquilamente há mais de 20 anos. E ele sempre no mesmo ofício, sempre com maestria, sempre com sabedoria. Fazendo aquilo que sabe e aquilo que gosta. Que é lidar com o cavalo, ajeitando e arrumando o cavalo. E sempre pregado aonde precisou. Onde precisaram experimentar. Tu tava sempre pregado também no lombo. Nunca foi muito... Tchê, há quanto tempo tu lida com essa bichareda aí? É, faz aqui uns 20 anos por aí deve-se fazer. Sempre arrumando cavalo pra prova. Agora que tu tá, queira ou não, a coisa se aperfeiçoou um pouco mais, né Charles? Tu vem... Comecei domando cavalo de campo e agora vem se aperfeiçoando. A gente vai pegando os cavalos melhores conforme o decorrer do tempo. E me diz uma coisa. Quem tem cavalo aqui na cidade ou quem tem campo pra fora e mora na cidade, como falou o Bruno antes e quer ter um cavalo aqui, tu disponibiliza a cocheira também pra esse pessoal aí. Como é que funciona isso aí? Liga pra onde? Liga pra... A gente tem ali na nossa página o número dos contatos ali. É de contato contigo ali? É de contato comigo ou com o Matheus aí. E tu tem hospedagem? Sim. E se quiser trazer um potro chuco também tu doma? Traz que a gente doma. Uh, bicho, velho. Nosso papo segue com o Charles, mas eu quero mais uma moda aí, Bruno. Pode ser? Vamos lá. Posso te pedir, Tchê? Petiço me tá aí. Me perguntou o fazendeiro se eu era carreirista, se eu só cantava, se eu só era representista, se eu queria conhecer os pleques de Bela Vista. Respondi muito contente, cheio de satisfação. Me mostre a tua tropilha que eu te dou definição. E ao me mostrar os farinheiros, fui lhe dando a explicação. E é nesse som desta viola macanuda, do Petiço me tá aí, do Bruno Ávila, que a gente encerra mais no Sem Alambrado, aqui direto do CT Terra Negra. E preparem os próximos programas que vai sair um especiado daqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a cavaiada. Um grande abraço, fiquem com Deus. E um piticinho sem raça que eu batizei.